Salve rapaziada, mais um vídeo Vamos, a gente vai mais Vamos que vamos, vamos que vamos Tô falando mano Tô falando velho Nossa mano, que nojo do São Paulo Ih, que time medroso Que time pequeno em campo mano Levanta a cabeça, vamos jogar bola Essa tortura, não consigo mano Tá mano, bota Gol, não O Daniel entrou, ele voltou agora Olha esse espaço que o cara tem velho Mano do céu, cara, acorda time Pôrra mano Vou cair, vou cair Que caralho, um gol já mano Meu Deus do céu Aí ó, olha o espaço Aí, aí Tá vendo porra Eu sabia caralho Sua porra que ia dar essa merda Eu sabia Merda, eu sabia Sabia que o São Paulo começa desse jeito aí Vai tomar gol Já sabia que o São Paulo está desse jeito aí Olha lá Vai tomar no... Vai tomar no... Toda hora os caras Fica sozinho na frente da área Fica sozinho na frente da área, mano Não tem um pra marcar, cara Ué, você... Mano, é possível um negócio desse, mano Você até agora não estava falando Calma, calma O time tá mal, cara Tá pra ver que o time tá mal Rogério tinha que ter abeixeno agora O time tá mal, cara Olha o ataque de novo dos caras aí, ó Tudo... Todo lance tá sobrando pros caras, mano Não tem ninguém Cadê o meio de campo de São Paulo, mano? Cadê o Pablo Maia? Cadê o Nestor aí pra recuperar essa segunda bola? Não é espaço, caralho Que risco, mano? Que risco, caralho Eu não acredito, mano Vai tomar no... Uh, porra Mas que fudê, caralho Eu tô falando, tô alertando, mano Vai perder essa porra desse tipo, caralho Vai tomar no suco, mano É sem vergonha se fazer uma paleta dessa, mano É sem vergonha se, mano Tem que jogar a bola, caralho Tem que jogar a bola, porra Pra vocês acordarem, caralho Cadê o Pnevis de Wigman, falando na mão Acorda, caralho Caralho Caralho, não volte lá na puta Foi falta, caralho Foi falta Foi falta, mano Como que pôs pra morder esse, mano? Foi falta Chute Não, não é possível Não, 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 não Não é possível Não, já é, nós estamos empatados Matando a bola em topo gol Ah, São Paulo, a quadra é minha vida Ah, super má O Flamengo já ganha esse jogo Sem surpresa Não vira as costas É bom Não vira as costas Não Não, não, caralho Ah, porra Não vira de costas pro cara, porra Que caralho, mano Porra, mano Parece que não sabe jogar, caralho Dudu entortando o Diego Chegou, chegou Chegou Vem 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 Falar o que, velho? Mulha, sabe a bosta desse time, mano? Mano do céu Caralho Acorda, time O Diego Costa tentou entrotar o camisão número 4, conseguiu o denomino, chegou! Chegou! Pega! Dá no peito, Diego Costa! Nem bater, você sabe? Mais uma vez, pra bem-vindo, pra cima da bagazinha, o Diego Costa tem que conseguir... Ah, não! Ah, não! Não, não! Já era! É isso, cara! Que porra que tá acontecendo, caralho? Porra, cadê o título para os caras, pagaçada? Não, Miguel Gomes é derrota, cara! Não, Miguel Gomes não, cara! Vai tomar! Vai tomar no cu, Igor Gomes, caralho! Rogério Ceni burro da porra que não tirou esse cara até agora, mano! Ah, infeliz! Acabaram com a porra do jogo esses caras, mano! Parabéns! Parabéns, Rogério Ceni! Chuta essa bola aí, Arboleda, mano! Para de gracinha, velho! Olha só! Olha esse Igor Gomes, mano! Olha isso, velho! Dá logo gol pros caras, mano! Faz logo gol contra, então! Melhor do que fazer essa merda aí! Sarboleda entrou totalmente descompromissado com o jogo! Igor Gomes também! Lixo! Puta que pariu, mano! Mano, vai tomar no rabo, mano! Ei, Igor Gomes, sai de São Paulo, mano! Sai de São Paulo, mano! Entrega essa bosta logo pros caras, logo, mano! Isso é louco, mano! Nossa, é uma final ganha de três! Desliga essa TV aqui, mano! Desliga! 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 Você é louco! Horrível, mano! Fica dando um título pros caras! Os caras vão gloriar, mano! Você é louco! Não jogou nada, não! Que vergonha! Que vergonha! Ô! Vou sair na rua, cara, desse jeito! Quando eu vou sair na rua! Foi uns dois, velho! A orientação... Como que me perde uma bola dessa, gente? Você fez essa saída de bola ridícula! Fez essa saída de bola! Que foi essa saída de bola da bolega! Pelo amor de Deus! Como que me perde uma bola dessa? Pelo amor de Deus! Ele fez graça! Ele fez graça! 4 a 0! Ridículo! Ridículo! Parabéns pra vocês! Parabéns pra vocês! Parabéns pra vocês! Aí vai lá! Fica aqui! Cadê? Taca no cara e quer... Tomar do rabo, mano! Caralhando! E outra, gente! E outra, eu falo pra vocês! A realidade do São Paulo é essa! Tá? Vamos ser bem realistas! Mas hoje, foi fora do normal! A bunda morrisse desse time! O São Paulo entrou...